Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Que a fé tá na mulher A fé tá na cobra coral Num pedaço de pão A fé tá na maré Na lâmina de um punhal Na luz na escuridão Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer Oh, no calor do verão A fé tá viva e santa, a fé também tá pra morrer Oh, triste na solidão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá Oh, a pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Oh, pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou